Olha quem tá participando do vídeo! Olha aqui que gracinha, gente! Ó, ela apareceu, ó! Ela é muito minha fã! Bebê, agora você vai deixar a mamãe gravar vídeo? Vai! Ó, e o Dudu também tá aqui atrás. Ela quer participar do vídeo, gente! Então, vamos começar a falar da fragrância maravilhosa que eu vou trazer pra vocês aqui hoje. Oi, meu povo cheiroso! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos! Eu sou a Pathy e no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês, gente, o perfume de fada que todos os youtubers que fizeram resenha desse perfume classificam como um perfume de fada, um perfume diferente, um perfume bem curioso, né? Tem uma história bem legal aí que eu fiz uma pesquisa pra trazer aqui pra vocês e eu vou contar um pouco desse perfume aqui maravilhoso e o seu contratipo que é da Primacial. Esse daqui da Primacial é o Nolica. Esse daqui é de 30ml, eu não conheço essa marca, acabei investindo nesse perfume aqui de 30ml. Tava na promoção do Dia dos Pais, né? Que você comprava dois perfumes e ganhava um. E eu acabei adquirindo, achei muito interessante. Gente, vou mostrar pra vocês, ó, o borrifador. O frasco é muito lindo, tem esse relevo aqui, ó. É muito lindo, gente. E o borrifador é sensacional, é uma bruma, né? Ele não é aquele jato que acaba molhando a sua roupa, molhando o seu corpo, né? Então, eu acho que esse borrifador é muito bom. E esse daqui, gente, como eu tinha dito, é o contratipo do Lolita Limpica. Eu tenho, né, essa miniatura aqui, que no entanto, gente, eu usei até bastantinho. Mas eu uso com um pouco de pena, porque eu só tenho ele, né? Eu acabei ganhando essa miniatura. E queria o perfume, né? Mas o perfume tá bem caro, ó. Coloquei aqui. Esse daqui, que é o Nolica, ele é bem oleoso. Tá dando pra vocês verem, ó? Ele é bem oleosinho. Por ele ser oleoso, ele fixa bem, né, na pele. Mas eu vou contar pra vocês tudo que eu achei dessa fragrância. Se realmente parece com o perfume de fada, né? O Lolita Limpica. Vou contar tudo aqui pra vocês. Ó, eu coloquei um pouco aqui também, ó. Que ele também é bem oleosinho. Gente, e esse perfume é sensacional. É um perfume super diferente. É um perfume icônico. Você que faz questão de ter fragrâncias, né? Diferenciadas, fragrâncias misteriosas, né? Que eu acho que ele também é um perfume misterioso. Eu acho que vale super a pena você investir nessa fragrância. Ou então, investir nesse contratipo. Aqui não tem jabá, gente. Todas as fragrâncias, os contratipos que eu estou trazendo aqui. Que eu estou aí nessa saga, né? De mostrar pra vocês os contratipos que valem a pena ou não. São todos pagos com o meu dinheiro, tá? Então, eu faço especialmente aí pra vocês. Pra poder alertar todo mundo aí que tá do outro lado, tá? Então, gente, a história desse perfume Lolita Lempica é bem interessante, né? Eu fiz uma colinha aqui e vou falar pra vocês, tá? A marca Lolita Lempica foi criada em 1983, né? Pela francesa Josiane Marise Pividal. O primeiro perfume que começou a ser vendido foi só em 1997, gente. Então, levou um tempinho aí, né? Pra poder lançar o perfume, né? Colocar pra venda, né? O nome dessa marca é em homenagem ao personagem Vladimir Nobokov Lolita. E a pintora polonesa Tamara de Lempica. Então, por isso que é o Lolita Lempica. Porque foi a junção aí do sobrenome desses personagens. Eu achei bem interessante, né? E o perfume original Lolita Lempica, ele foi lançado em 1997. E ele foi criado pelo Anique Menardo Christian Dussolier. E as notas de topo é Anistrelado, Violeta e Hera. E as notas de coração é Alcaçuz, Cereja, Íris, Raiz de Ores, Amarilis. E as notas de fundo é Baunilha, Pralinê, Fava Tonka, Almiscar Branco e Vetiver. Então, gente, logo, né? Eu não vou falar que eu borrifo, porque no caso aqui é só você colocar, você tirar aqui, né? A tampinha e passar no corpo, né? Ou passar na mão, no dorso da mão, né? Só assim mesmo. Porque quando eu vou usar ele, eu faço assim, passo na mão e vou passando no corpo, né? Então, quando eu faço isso, eu já sinto evidente a nota de Alcaçuz. Esse perfume aqui, se for pra resumir ele, ele é Alcaçuz puro, gente. Desde o princípio ao fim, tá? Então, ele é um perfume linear. Ele não muda tanto assim, né? Na composição da fragrância, né? Nas notas, né? Sinto muito Alcaçuz. Sinto um pouco de Cereja também, que deixa um perfume bem doce, né? Um perfume bem interessante, bem doce e diferenciado. Que, no entanto, né? As pessoas falam que ele é um perfume de fada. Realmente, gente. Porque a junção das notas, né? De Alcaçuz, junto com o anis estrelado, dá a sensação de terra molhada. Parece que você tá numa floresta, com as árvores assim, bem verdinhas. Gente, eu tô aqui, né? Na viagem aqui, né? Tentando resumir pra vocês aí. Porque é uma pena vocês não poder sentir essa fragrância. Porque essa fragrância é maravilhosa, tá? Então, você tem, assim, a percepção que você está numa floresta. Quando acaba de chover, sabe? Quando chove, assim, e já sobe aquele cheiro de terra molhada. Aquele cheiro de... Quando molha o tijolo, assim, que tá fazendo muito sol e cai aquela chuva forte. E sobe aquele cheiro de terra molhada. Na saída desse perfume, também, entre a evolução dela, né? Fica aí esse cheiro de terra molhada. Por isso que é um perfume bem icônico. Um perfume bem diferente. Não agrada a todas as pessoas, né? Por mais que eu gostei muito dele. Mas tem pessoas que não gostam. Que, no entanto, gente, quando eu usei o contratipo. Que eu fiz os testes, né? Que realmente os dois se parecem muito. Mas esse daqui é um pouco mais floral, né? Que é o da Primacial. Mas lembra, assim, ele na saída, ele é um pouco mais floral. Mas depois, na evolução, ele fica bem parecido com Lolita Lempica, tá? O original. Aí, a minha irmã, ela não gostou. Ela não gostou desse cheiro. Mas eu sou apaixonada. Então, nessa daí, eu gosto muito de perguntar pras pessoas, né? O que que a pessoa achou. Porque só a minha percepção não é tão válido. É bom você perguntar, né? Pras pessoas, né? O que que ela achou. Que daí tem uma junção de opiniões aí. Que possa ser que seja você que está aí do outro lado. Que possa não concordar comigo. Não gostar da fragrância, né? Então, essa fragrância é maravilhosa. Então, ela sai com a saída de Alcaçuz. Anis estrelado. A Violeta também que deixa ele um perfume atalcado, né? E ele também é um perfume doce. Então, na selagem dele, você sente muito Alcaçuz. E a Violeta também, né? Que deixa um perfume atalcado. Bem gostoso. Bem docinho. Bem diferenciado. Esse perfume Lolita Limpica dura na minha pele. Mais ou menos, gente. Umas nove horas, viu? Eu passei bastante pra mim ver mesmo. Porque quando você dá as borrifadas, é diferente. De você, né? Experimentar uma miniatura, no caso, né? Mas aí, eu passei bastante pra mim poder ter essa percepção e trazer uma coisa certa aqui pra vocês, tá? Eu acredito que se fosse o frasco grande, ele ia durar muito mais na pele. Porque a quantidade na borrifada, né? Do perfume mesmo, que é em spray, vai jorrar mais fragrância, né? No seu corpo. Agora, no caso de uma miniatura, não é tanto. Mas eu passei pra poder trazer uma coisa legal aqui pra vocês. Uma resenha bem completa. E a projeção dele, gente, ele projeta muito. Ele projeta, assim, um perfume atalcado gostoso. Que conforme o tempo vai passando, ele vai ficando, assim, um perfume bem, assim, confortável. Conforme o tempo vai passando, tá? Ele não é, assim, aquela explosão, assim, logo de cara, que é a explosão do Alcaçuz. Ele vai secando, né? Você vai sentindo um doce bem diferenciado por conta do Alcaçuz. Mas ele também remete a talco, né? Uma fragrância, assim, bem confortável no final da evolução. Do meio até o final, tá? Agora, esse daqui que é da Primacial, que eu tô muito feliz, né? Me dei muito bem, né? Com essa marca, pelo menos com essas fragrâncias. Diferente do outro vídeo que eu soltei, né? Que era dos perfumes VIP Tote. Que eu falo, gente, eu vou bater na tecla aqui. Gente, eu não tô falando que todos os perfumes da VIP Tote não prestam. Não é isso. Mas as fragrâncias que eu adquiri não foram boas, entendeu? Eu não tive sorte na escolha das fragrâncias. Porque teve pessoas que comentou lá, né? No vídeo, falando que gostava de tal fragrância. Mas essas fragrâncias eu não conheci, tá? Então, eu só falei das fragrâncias que eu, né? Adquiri que não deu bom, né? Eu não gostei, infelizmente. Agora, esse daqui da Primacial, ele é muito parecido, sim. Ele tem o doce, ele tem, assim, a similaridade bem grande, né? Eu acho que é uns 80%, mais ou menos, né? De similaridade. E ele é um pouco, na saída, um pouco mais floral, tá? Mas ele, depois da evolução, ele fica praticamente igual ao seu original. A sua inspiração, né? Então, ele durou na minha pele sete horas. E a projeção dele foi entre uma hora e meia, duas horas. Mas na roupa gruda, ele tem, né? Um olhinho, ó. Ele fixa bem, ele é bem, assim, oleoso. Então, por isso que ele fixa bem. E ele é parecido, sim, com o Lolita Olimpica. Então, se você não quer gastar tanto, porque um frasco do Lolita Olimpica de 30ml, ele tá saindo mais ou menos 300, né? A 400 reais. E uma coisa que eu esqueci de falar. Esse Lolita Olimpica é da primeira versão, tá? E ele é EDP. Então, esse daqui é o EDP também, porque é super parecido, tá? Então, eu acho que vale super a pena. Você que gosta de fragrâncias diferentes, né? Que você quer cheirar, né? A fada, né? Como as pessoas dizem aí. Realmente, eu concordo com isso. Por conta aí, né? Dessa nuância e desse cheiro de terra molhada. Que faz lembrar, assim, que você tá numa floresta. Onde possa até aparecer uma fada ali. Então, faz você lembrar disso. Remete mesmo a uma fada, né? Um cheiro de fada delicioso. Muito gostoso. Perfume diferente. Valeu super a pena eu ter adquirido o contratipo. Porque eu não pretendo investir num perfume original no momento, né? Mas quando eu tiver oportunidade, com certeza, eu vou adquirir. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilha, se inscreve. Muito obrigada por ter ficado comigo até o final. Fique com Deus. Até a próxima. Beijinhos. Tchau, tchau. Esse é o verdadeiro perfume de fada.